Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E não deu pra gente fazer o VEDA todo, né gente? Realmente não deu. A proposta era fazer um mês, mas eu tive que dar uma pausinha. Se você me segue lá no Instagram, você sabe o que aconteceu. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo. São só essas coisas mesmo que acontecem, que às vezes a gente faz um planejamento e não dá pra cumprir, né? Mas hoje eu tô aqui pra gente falar do poder da benção nas nossas vidas. E benção, muita gente associa à questão religiosa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião. Você pode encontrar essa palavra em algumas religiões, mas a benção é inerente, independe da sua crença religiosa. A capacidade de você se abençoar também pode ser chamada como magia, porque é a capacidade de você transformar a sua realidade através do bem e da energia positiva. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então vamos lá. O que eu venho percebendo é que, primeiro, a gente divide muitas coisas, sabe? Uma coisa é coisa da religião, uma coisa é coisa dos mestres. Outra coisa é eu aqui. Na minha vida sofrida, difícil, na minha falta de grana, na minha peleja, na minha dificuldade, mas é a luta, né? Então, peraí, esses dois universos não estão conversando um com o outro. A gente não tá conseguindo trazer a espiritualidade, trazer as boas energias pra nossa vida. Às vezes a gente consegue, né? E aí a gente começa a perceber como é que eu fiz aquela manifestação boa na minha vida. É porque eu tava com a cabeça leve. Eu tava tranquila e tava deixando as boas energias chegarem até mim. Eu tava deixando a vida operar de uma forma positiva através de mim, porque eu estava transparente. A energia boa, ela é leve, ela é transparente. Faz com que a vida flua através da gente. A energia negativa é uma energia pesada, densa, que faz com que a gente fique presa ao passado. Faz com que a gente fique presa ao que aquela pessoa falou da gente há 10 anos atrás. Faz com que a gente fique presa em coisas pequenas. Em micharia, em mesquinheza, em coisa pequenininha, miudinha, encrenquinha. E o que que acontece? Acontece que coisa pequenininha, encrencadinha, pesada, passada, antiga, velha, podre, se mantém no nosso corpo. Trazendo doenças. Acontece que a coisa miudinha, pequenininha, pesada, densa, se mantém no nosso dinheiro, na nossa prosperidade financeira. Fazendo com que não entre nada ali. Então a gente pode entender que a energia negativa, ela é algo que faz com que a gente grude nas coisas. É a energia do apego, a energia da velharia, energia do não deixar passar, do não deixar fluir. E a gente não está querendo abrir mão, a maioria das pessoas não quer abrir mão dessa energia de mesquinhez. Não quer abrir mão. Por quê? Porque o que a gente aprendeu até hoje é tudo errado, gente. A gente aprendeu tudo errado na vida. Primeiro, a gente nasce, principalmente as mulheres, né? Nascem e com dois anos de idade, está vendo, né? Branca de neve. Está vendo o príncipe beijar a princesa. Então já vai internalizando desde pequeno que o amor de um homem vai te salvar. Mulher aprendeu isso, gente. Aí quando a mulher tenta se desvencilhar disso, ela fica fria. Como eu falei no vídeo do afeto, né? Ela fica fria, ela fica dura porque ela fala, não, não quero o amor de um homem, não quero... Mas não é isso também, né? Então, tudo errado. Para o homem também, o homem também aprendeu várias coisas invertidas, né? Aprendeu que ele tinha que ser o foda, o tal, que ele não podia errar nunca. E que ele tinha que passar uma imagem do cara, entende? E que se ele for simples, se ele for ele mesmo, ninguém vai gostar dele. Então, olha, chega num momento que a gente tem que esquecer tudo o que a gente aprendeu. E por pessoas que nos amam, que nos querem bem. Que foram nossos pais, nossos familiares. Porque eles também aprenderam assim. Chega um momento que às vezes é o momento da gente se libertar para que os nossos pais se libertem. Enfim, gente, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente ser capaz de colocar a bênção na nossa vida, existe muito mais do que ler um livrinho positivo. Do que às vezes ver um vídeo da Bárbara e se empolgar. Não é através da empolgação, não é através de... Nossa, que mensagem linda. É através de cair na real que a positividade, o bem e a bênção, saber abençoar, é uma necessidade para a gente viver. Porque senão a gente vai só sobreviver igual zumbi. E o que é sobrevivência, né? Zumbi. A sobrevivência zumbi é que eu não me aguento, eu não consigo viver. Toda hora, às vezes, eu penso em desistir da vida. Ou eu não tenho coragem de me matar também. Eu acho que não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo das relações. Ao mesmo tempo, eu não gosto de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar algum vício, alguma compulsão. Eu vou arrumar alguma distração. Porque eu não consigo estar na vida real. Eu vou ficar fantasiando demais. Eu vou ficar brigando com todo mundo. Mesmo que só na minha cabeça eu estou discutindo, eu estou brigando. Eu vivo na não aceitação completa de tudo. Porque a forma que o mundo nos educou, nos criou, é pra gente viver na não aceitação. Porque pessoas drogadas mentalmente, pessoas viciadas, pessoas compulsivas em hábitos destrutivos, são ótimos consumidores. Ótimos consumidores. Então, antigamente, as guerras eram feitas pra disputa de território. E as armas eram bélicas. Hoje, a guerra é feita comercialmente. Então, não tem mais chance de ter uma terceira guerra mundial. Não vai rolar mais. Mas, como que é feita a guerra? Você não quer participar do nosso acordo comercial? Não. Então, nós vamos te isolar. Aí, um país isola... Vários países isolam aquele. Até que ele entre e fale, não, tá bom, eu aceito vender pelo preço que vocês querem. A guerra é comercial. Isso quer dizer que nós somos consumidores. Nós estamos sendo usados. Então, eu não sou a favor de teorias de conspiração. Não é nada disso. O que eu percebo em mim, nos clientes, nas pessoas... Nós estamos querendo sair. Nós estamos querendo ser pessoas que sabem abençoar e não amaldiçoar. Nós não queremos discutir. Nós não queremos brigar. Nós queremos amar. Nós não queremos destruir. Nós queremos construir. Mas, tá difícil. A gente não tá conseguindo. Às vezes, a gente dá um passo na frente e três atrás. Porque o mal, né, a negatividade, a mesquinhez, ela faz com que a gente ache que é certo, que é necessário, que é preciso amaldiçoar as coisas. Vamos parar por um segundo só pra pensar isso. Porque quando a gente fala uma coisa dessas, parece absurdo. Bárbara, claro que não. Eu não quero amaldiçoar nada nem ninguém. Mas o que você tá fazendo no seu dia a dia, quando você xinga as pessoas na sua cabeça, quando você amaldiçoa a sua casa? Nossa senhora, esse buraco fodido que eu moro, sabe? O que você tá fazendo quando você olha pro seu corpo e fala, nossa, que gorda, nossa, que ridícula? O que você tá fazendo quando você olha pra sua vida afetiva e fala, nossa, só cafajeste até hoje na minha vida? O que você tá fazendo? Você tá amaldiçoando, gente. Gente, nós estamos sendo máquinas de emissão da negatividade. Ai, Bárbara, mas eu sou uma pessoa boa. É, mas você tá sendo usada pra ser uma máquina de emissão da negatividade. Enquanto você acha lindo um livro, você acha lindo um ensinamento, você compartilha uma frase no Facebook, mas você não tem condição de aplicar na sua vida. É difícil aplicar. Então hoje, tendo em vista isso, tendo em vista que o que segura a gente é essa negatividade e que essa negatividade consegue segurar a gente porque a gente ainda tá preso no modelo que é pesado mesmo, gente. Que é difícil sair com o modelo social que é a guerra através do consumo. E quando eu falo consumo, eu não quero dizer só, né, comprar um celular de última geração. Um celular de última geração pode ser muito útil, muito bom. Bom, o consumo não é isso aqui, a guerra pelo consumo é outra coisa. A guerra pelo consumo é assim, nós vamos deixar todo mundo doido, nós vamos deixar todo mundo doente, nós vamos colocar só modelos lindos, homens maravilhosos com carros incríveis e a pessoa vai se sentir um lixo porque ela não é nada daquilo, né? E nós vamos fazer a pessoa se sentir um lixo e ela tem que consumir. Ela tem que consumir vários produtos que falam de qualidade de vida e que não vão trazer qualidade de vida pra ela. Que vão cada vez mais só deixar ela numa obsessão por perfeição, etc, etc, cada vez mais doida, cada vez mais sem centramento. Então, tendo em vista esse ponto, como é que a gente começa a sair disso e entrar nas bênçãos? Primeiro é entender, os ensinamentos dos mestres não são coisas lindas pra gente admirar, Jesus não é um ícone maravilhoso que a gente admira, não. Então, é pra gente fazer o que ele falou? Fazer, né? Na Bíblia mesmo tá lá, vós sois deuses. Gente, vós sois deuses. Nós somos imagem e semelhança de Deus? Não é pra gente ficar ajoelhado falando, ai Deus, é maravilhoso, eu sou uma merda. Então, primeiro ponto é isso. Se veio um mestre, se veio a palavra do Senhor, como muitos, se veio isso, se veio aquilo, se veio a iluminação de Buda, não importa a sua religião, não importa a sua crença, nem se você não tem. O que importa é que se vocês ensinarem a menção aqui, é pra gente usar na vida prática. Então, se eu tô numa situação de vida que tá uma merda, que tá uma porcaria, eu tô amaldiçoando. Eu tô olhando praquilo, eu tô focando naquilo, eu tô acreditando naquilo. E eu não tô utilizando os ensinamentos que me foram passados. Como que eu vou fazer pra mudar essa situação? Eu vou ser a benção nessa situação. Eu não vou pedir pra Deus, Deus seja a benção aqui. Eu vou ser a benção. Porque é isso que o Criador ou que a Fonte espera. Ele já enxerga a perfeição em você, só você que não tá enxergando. Então, como que você faz? Em vez de pedir, 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 se dispor. Eu vou ser a benção aqui. Como é que eu posso ser a benção aqui? Ah, essa pessoa da família tá me causando um problema, tá me enchendo o saco. Ah, eu tô com um problema de saúde. Ah, eu tô com um problema no trabalho. Tá bom. Aham, tá. Como é que é ser uma pessoa que abençoa? Uma pessoa que abençoa vai lá e fica enchendo o saco do outro pra ele mudar? Nossa, mas você tem que mudar, você tem que melhorar pra eu ser feliz. A benção faz isso? Não. Não. A benção, ela enxerga a perfeição em tudo. Essa é a benção. Nós temos medo de entrar na benção. Porque nós aprendemos que se a gente enxergar a perfeição em tudo, se a gente viver a partir da perfeição, se a gente exaltar o bom, Ah, vão te puxar o tapete amanhã, hein? Não vai dar certo, não. Você vai ficar ignorando o mal, você vai ficar... E fazendo assim, como é que sua vida tá? Sendo desconfiado de tudo e estando preparado pro pior, como que sua vida ficou? Com a bosta. Pelo menos em alguma área, tá uma bosta. Então, parar de dar poder ao inimigo. Parar de inventar e criar inimigos. Parar. Parar de achar que tá tudo contra você o tempo todo. Parar de achar que as pessoas estão te invejando o tempo todo. Que todo mundo quer puxar o seu tapete o tempo todo. Que se você ficar feliz hoje, você vai chorar amanhã. Parar de dar poder ao mal. Parar de criar inimigo. Mesmo que você não faça isso com pessoas, você pode estar fazendo isso com problemas de saúde. Achando que você tem que lutar. Gente, bênção. Bênção. É enxergar o bem. O que que é a bênção? É o bem em ação, gente. Não é uma atitude passiva. A bênção é o bem em ação. Como é que a gente põe o bem em ação? É ser o bem. Você sabe como é ser o bem. Às vezes você se confunde. Você acha que você tem que ir lá e mostrar pra pessoa que não é bem assim. E que isso é bom. Mas quando você faz isso, você fica agressivo. Você fica agitado. Você fica... Você não para de pensar naquilo. Quando você se prepara muito pra falar com uma pessoa, como se a pessoa fosse te tirar algo, você tá nessa defensiva, você já tá se sentindo brigando o tempo todo. Dá uma azia, dá um problema, dá uma dor de cabeça, você fica mal, não é? Então isso não é o bem. A bênção é você agir no bem. E agir no bem não pode ser tão confuso assim. Ai, Bárbara, eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa, mas eu tava no mal. É muito confuso, eu sei. Mas não precisa ser confuso mais. É só você ter essa percepção. Eu estou sentindo bem-estar nisso aqui? Eu tô sentindo que isso promove a minha libertação e a libertação das pessoas? Ou eu tô passando os meus limites? Eu tô achando que o bem é eu ir lá e ficar toda hora enchendo o saco da minha esposa, enchendo o saco do meu marido, porque ele tem que fazer alguma coisa a respeito de algo? Será que eu tô achando que o bem é ir lá e ficar enchendo o saco da minha mãe, enchendo o saco do meu pai pra eles mudarem, pra eu ter um pouco mais de tranquilidade? Será que o bem realmente é ficar reclamando porque, ai, nossa, os homens são todos uns merdas? Será? Talvez não. Talvez não. Vamos parar pra olhar isso, gente. Talvez o bem em ação seja realmente a gente falar assim, do que que eu já tô cansado? O que que tá repetindo na minha vida que eu tô cansado? Ah, eu tô toda hora olhando o negativo naquilo ali, futucando aquela ferida ali, xingando todo mundo, ou me xingando porque eu sou incapaz, porque eu não consegui ainda resolver aquilo. É por isso que aquilo ainda tá na minha vida, é por isso que aquilo ainda aumentou. Cansei. Agora eu sou o bem em ação. Não importa. Sou o bem em ação. E se eu me disponho a ser o bem em ação, a vida, ou Deus, ou seja o que você quiser chamar, vai me trazer inspiração. Eu não preciso ficar o tempo todo me prevenindo do mal. Eu não preciso ficar o tempo todo paranoico que aquela merda vai acontecer de novo. Eu não preciso, porque isso é amaldiçoar a minha vida. Né? Esse é o recado de hoje. Eu sou a benção na minha vida. Eu abençoo tudo. Eu abençoo as minhas células. Eu abençoo as pessoas que existem na minha vida. E se eu precisar fazer alguns cortes, se eu precisar colocar alguns limites, eu vou fazer. Porque eu tenho o poder da benção em mim pra isso. Eu não preciso fazer só quando eu tiver magoado, só quando eu tiver com medo, só quando eu tiver arrebentado. Eu posso lidar com os meus limites. Eu posso falar pras pessoas dos meus limites. porque eu me reverencio. Eu sou importante pra mim. E é através dessa coisa positiva que, de repente, você termina um relacionamento que não tá legal. Que, de repente, você sai de um trabalho que não tinha a ver com você. A gente não precisa fazer mudanças na nossa vida só quando a gente tá no buraco. Né? E por ter aprendido que a gente só muda quando a gente tá no fundo do poço, é que a gente continua preso no mal. A gente continua cutucando a ferida o tempo todo pra nos lembrar. Olha, isso aqui é tão ruim que eu preciso mudar. Isso aqui tá tão ruim que eu preciso mudar. Mas isso é mentira. A gente consegue mudar de formas muito efetivas na nossa vida quando a gente tá no bem. E quando a gente tá lúcido. Esse é o recado de hoje. Espero que tenha ajudado. E, realmente, eu não consegui fazer todos os vídeos do Vida, gente. Isso acontece. Mas foi até bom. Porque, nesse tempo que eu fiquei parada, eu tive umas reflexões ainda maiores que eu quero trazer pra gente aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo.